Fala aí galerinha, do bem? Estamos aqui na nossa quinta aula, pois é, com o Matt Faria, sou eu mesmo Pessoal, nas aulas passadas aprendemos como fazer o desenho da cabeça Na última aula foi os olhos, nariz e boca E nessa aula de agora vamos aprender como fazer cabelo É isso mesmo pessoal, o que eu estou fazendo aí? Estou fazendo um desenho só de frente E vou tirar umas cópias desse desenho para eu poder usar o cabelo, para eu poder fazer vários tipos de cabelo nele É uma maneira que eu tenho de treinar cabelo e economizar tempo No meu caso, no caso de vocês que estão começando, o ideal seria vocês sempre fazer o rosto mesmo Formando a cabeça para ir treinando Quando vocês tiverem, pegarem o jeito mesmo de fazer Aí vocês, se quiserem treinar outras coisas, vocês vão tirando cópias e vão treinar outras coisas Fica mais fácil, ok? Mas no começo vocês fazem Então eu vou tirar umas cópias desse molde que eu estou fazendo, entre aspas E para treinar mais cabelos Mas nessa aula de hoje, como o tempo é precioso Eu vou fazer um cabelo só e depois vou fazer um speed drawing com alguns outros modelos de cabelo Para vocês terem uma noção de como se faz o cabelo E, é claro, a orelha A orelha fica meio assim, né? Você, principalmente nas mulheres que tem cabelo maior Você coloca a orelha ou não? O cabelo geralmente cobre Quando é um cabelo grande Mas dá para ter outros tipos de cabelo que a orelha vai aparecer, ok? Bom, esse cabelo que eu vou fazer agora não é um cabelo muito grande É um cabelo médio, que fica mais ou menos no ombro Então, para fazer um cabelo, nós temos que ver onde que nasce o cabelo É claro que o nosso cabelo do humano tem o couro cabeludo E nasce basicamente em todo lugar Mas no mangá, nós temos o ponto de fuga No meu caso, o ponto de fuga está ali no meu dedo no indicador esquerdo Que fica ali no canto superior esquerdo da testa da menina que eu estou desenhando Eu estou fazendo um traço bem claro E todos esses traços que eu estou fazendo, eu estou desenhando o cabelo por mechas O cabelo é desenhado por mechas Todas essas mechas que eu estou fazendo Estão de acordo com o ponto de fuga que eu desenhei Que está ali Está ali, mas não está É só você ter uma ideia Que você precisa ter um ponto de fuga na cabeça E todas essas mechas precisam vir desse ponto de fuga Então você faz primeiro um traço bem levinho, bem fraquinho Aí depois que você fizer todo o tracejado do cabelo Aí você passa a caneta de nanquim Para você não ter perigo de errar Então eu estou fazendo umas mechas caídas no olho Você pode variar de espessura Mas desde que esteja de acordo com o ponto de fuga E em volta do crânio Para quem está começando é sempre bom Deixar a linha do crânio visual Aí você adiciona ali um pouquinho a mais de cabelo Uma camadinha a mais de cabelo Para dar volume E em volta do crânio O cabelo em volta ali Não precisa ter um movimento certo Depende do seu personagem Se for um personagem mais ousado Faz um cabelo mais despojado Essa minha aí não é tão despojada Eu estou fazendo um personagem bem padrão, normal Então as mechas vão de cima para baixo De um lado para o outro Mas bem suavemente Em volta do crânio Aí caído no olho é outra coisa Aí eu faço mais padrãozinho Mais caidinho, certinho Enfim, o cabelo não é difícil A orelha você opta por colocar sim ou não Isso depende Nesse meu caso aqui Eu vou desenhar a orelha sim Mas é claro que a orelha sempre está desenhada Mas ela aparece ou não Nesse meu caso aqui Eu vou desenhar a orelha Mas ela vai ficar bem sutil Eu tenho a opção de colocar ela Bem visível ou não Então eu vou fazer a minha orelha E ela vai aparecer só um pedacinho De um lado E quase não vai aparecer do outro lado Pode estar vendo aí A orelha vem do olho Um pouquinho ali Do nível do olho até o nível da boca Está joia É um tamanho bem bacana Para fazer uma orelha É só fazer uma abinha ali Está legal Já está bom Já está bacana Agora eu vou passar A minha caneta De Nankin Essa caneta é diferente Eu gosto de usar ela Para fazer Os traços do cabelo Fica um traço mais dinâmico Essa é uma Peach Artist É uma caneta pincel Da Faber Castell Eu não sei se vocês conseguem Achar em outra marca Mas eu gosto dela Por quê? Porque o traço Depende da pressão Que você coloca Da caneta No papel Se você pressiona bastante O traço sai mais grosso Se você fizer um traço mais rápido Ele sai mais fininho E sai bem bacana Como vocês estão vendo aí É uma caneta Que vale a pena Não é cara Eu gosto dessa Da Faber Castell Porque é uma marca Que eu já conheço Mas se você quiser Testar outras marcas Eu não conheço outras Muitas Eu trabalho muito Com a Sakura Com a Faber Castell E com a Pigma Sensei É as que eu gosto mais Eu tenho E não me arrependo de ter Então Eu só estou reforçando agora Passando a caneta De Nankin por cima E dando mais Dinamicidade Mais dinâmica no desenho Que não fala bonito Então Essa agora Essa orelha Essa orelha esquerda dela Vai ficar Praticamente ali Só um pedacinho Só Se eu quisesse Deixar esse cabelo Mais curto Eu não desenhei A parte de baixo Ali que está Abaixo da orelha Fica ali um cabelo Bem curto Feminino Tá Como vocês podem ver Bom O cabelo Basicamente é isso É coisa baba Fácil Tá É só treinar a mecha Como que você faz Para treinar a mecha Vai no Google Pega umas fotos De modelo E desenha Cara É isso que você tem que fazer Desenha Observa Tá O que eu vou fazer agora aqui É no Speed Drawing Daqui a pouco Eu estou começando já A fazer os traços Para fazer os highlights Para fazer os efeitos De sombra e luz Tá Eu vou dar uma sombreada Básica aqui Não é aula de sombreamento ainda Tá A gente vai aprender A fazer o corpo todinho E depois sim Nós vamos aprender A sombrear Tá Aulas de sombra e luz E depois pintar Ok Então Eu vou dar uma sombreada Bem básica aqui Bem rápida Com lápis 6B embaixo Para ficar bem escuro Né E Nas pontas das mechas Eu estou passando lápis 6B Para dar uma Uma escurecida Aí na parte do meio Eu estou passando lápis 4B Mas não estou apertando muito Tá E na parte de cima Onde que a luz bate Assim Aí eu só deixo Eu deixo É só escumaçado mesmo Tá Aí estou dando Uma reforçada nos olhos Que está precisando E nosso desenho Aí está Basicamente Submente Pronto É isso aí O mangá Não é uma coisa difícil Tá Eu peguei agora Os desenhos Das aulas passadas Estou passando Uma caneta branca Em gel E tampando o crânio Tá Eu sei exatamente Onde que é a linha do crânio Né agora E vou fazendo Diferentes tipos de cabelo O que que eu estou falando Estou fazendo esse tipo de cabelo Agora Porque eu já tenho Um repertório Tá O que que vocês vão fazer Peguem desenhos Na internet Já disse Faça um diferente tipo de cabelo Quanto mais Repertório você tiver Melhor vai ser Para Quando você Por exemplo Querer fazer Sua história de mangá Você pode Fazer vários tipos de cabelo Fazer Personagens bem bacanas Aí Cabelo diferente Estou fazendo Um cabelo crespo Um espetado agora De homem Né E vou fazer agora Um cabelo Bem básico Bem conhecido Em mangá Uma franjinha Cabelo bem Bem filézão Bem tranquilo Tá Então É isso aí Basicamente A nossa A nossa aula É É basicamente Isso mesmo Não tem muito O O que adicionar Cabelo é mais Pesquisa mesmo Você precisa Pesquisar Não tem jeito Tem que pesquisar Bastante E Assistindo as aulas Aí É Eu vou passar Mais aulas Aí De Agora De como desenhar O corpo Braços Membros Cabeça Corpo e membro E daí Vamos passar Para O grau de dificuldade Vai aumentar Tá Então O cabelo Esse vídeo Não vai ser mais longo Do que isso Ok Agradeço aí Quem assistiu Assine o canal Farei o upload Toda semana De novos vídeos Tá E o resultado Tá aí Pessoal Vocês vão desenhar Melhor do que eu Com certeza Conforme for A sua necessidade E a sua raça Então Divulguem esse canal É Se inscrevam Dê o like Dê o favorito O vídeo Foi extremamente Difícil de fazer Tive problema Tá Mas estou fazendo aí Um vídeo por semana Bye bye Pessoal Tchau 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 Tchau